Baby, pague meu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para me esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dê-me seu amor que dele não preciso Baby, nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de imaginar Baby, baby, baby Baby, baby, baby Whoa, 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 whoa Baby, baby, baby Baby, baby, baby Whoa, 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 whoa Baby, baby, baby Baby, baby, baby Obrigado.